Vemos aqui em Loco verificar o início dessas obras, dessa obra, dessa ponte, juntamente aqui com o pessoal da empresa, que estão mobilizando, ainda montando acampamento e já iniciaram aqui os serviços. Já está chegando material, então a gente fica feliz pelo desempenho da empresa em estar realizando com bastante afinco esse início de obra. Importante a gente destacar que essa ponte aqui vai ficar interditada durante todo esse processo de construção. Sim, sim. A gente aproveita aqui para avisar toda a população, todos os proprietários que passam por essa via, que a partir de segunda-feira essa ponte vai ficar realmente interditada para a segurança, tanto de quem utiliza como também da empresa aqui, dos funcionários que vão estar trabalhando e isso precisa dessa segurança. Então ela vai ficar totalmente interditada. Então que a população já saiba e aí vai pela ponte do meio. É importante a gente destacar também que essa obra aqui, ela está sendo feita toda com recurso próprio da prefeitura. Isso, é com recurso próprio. Nós colocamos recurso do FETAB, recurso próprio do FETAB e recurso próprio dos recursos próprios do município. Então ela é 100% recurso próprio do município. Não tem nenhum convênio aqui com essa obra. A gente sabe que o nosso município é um município que tem muito escoamento de grãos e essas pontes facilitam o trabalho do produtor rural. Sim, porque são pontes antigas de madeira e serão substituídas por ponte de concreto. Então a durabilidade aí será por muitos anos. São pontes que serão largas, de 8 metros de largura. Já pensando justamente por ser MT, foi uma das exigências lá da CINFRA, do secretário Marcelo, que exigiu que o projeto fosse de 8 metros. Para quê? Para já pensando nesse escoamento de grãos. Então a gente já sabe o tanto que valoriza toda a área, todas as propriedades. E claro, está se expandindo o nosso estado, o estado do agro. Então com certeza aí o pessoal vai plantar, tem a produção de pecuária. Então tudo isso vai gerar, gera emprego, gera renda e beneficia aí os proprietários. Obrigado. Obrigado.